Sim, pra Elisa, nada é grande, né, cara? É, já tá curioso. Ela é acostumada a dançar com quinto e bengala, meu patrão. Exato, pô. Só eu, só o da alegura do pato e quinto e bengala todinho. Aí, de repente, eu fiquei, e aí, Elisa? E aí, cremosinho, mostra uma foto a ela. Eu mostrei a foto, né? Da peça? Eu ando com a foto da peça no relógio, já, pá. Sério? Pra mostrar bichinho, já, pá, te mostrei. Falei, nossa, gostei e tal, vamos se conhecer melhor.